A Celina foi pro calçadão aqui de Rio Preto pegar o recadinho de Natal. Êêê, falsidade! Pode rodar. Ó, eu queria mandar Feliz Natal pro meu pai e pra minha avó, vovó Jaci. E eu queria ganhar do Papai Noel um dia com meus tios, com minhas vó e com meu pai. Eu quero mandar Feliz Natal pro meu irmão Brian. Eu quero ganhar do Papai Noel uma pista de skatinho. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal pra minha família lá de Pederneiras, do estado de São Paulo. Que é próximo de Bauru ali. Um Feliz Natal, pai e mãe. E gostaria muito que vocês viessem para Rio Preto visitar, pra que nós podemos passar um Natal junto, em família. Que isso é muito importante. Que você, mãe e pai, venha visitar. Irmão também, né? Irmão e todos da família, venha nos visitar aqui, aqui em Rio Preto. E eu queria desejar o meu Feliz Natal pro meu namorado e pro meu pai, que eu amo muito. E ele tá longe e eu sinto muita saudade dele. E o presente pro Papai Noel que eu peço? Hum, deixa eu ver. Eu vou querer amor e paz. É o que eu mais peço pra todo mundo. Oi, gente. Meu nome é Cristiane. Eu quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Pai, Jonathan, meu irmão, vem aqui passar o Natal com a gente. Faz tempo que eu não vejo vocês. E o que eu quero pedir de presente, né? Pro Papai Noel. É muito dinheiro, né? Porque eu não aguento mais o meu trabalho. Tchau, gente. Meu nome é Micael. Queria falar um Feliz Natal pra todos e para todos os corintianos. Vamos, Feliz Natal. Eu quero desejar Feliz Natal a todos os integrantes da minha família, mas principalmente a minha avó. Vó, eu te amo. Tô com muita saudade da senhora. Quero muito que a senhora venha pra cá pra me ver, nos visitar. Eu amo muito a senhora, de verdade. Bom, eu desejo pro ano que vem muita prosperidade, muita felicidade pra todos da nossa região, pra todos que estão aqui, todos da minha família. E um presente que eu quero pedir pro Papai Noel é que, por favor, eu quero casar. Me dê uma festa de casamento.